O furto foi por volta de uma e meia da madrugada nesta loja de departamentos, situada na BR-343, centro de autos. A polícia acredita que o criminoso usou o poste para chegar ao teto. Ele quebrou o forro e conseguiu acesso à parte interna através de cordas. Eram dois elementos, a gente só conseguiu visualizar um. Um entrou à loja, pegou alguns celulares, o alarme disparou, ficou muito nervoso, conseguiu ainda levar alguns celulares. E a gente encontra sem diligência atrás desses elementos. A loja ainda não contabilizou quantos celulares foram levados. A delegacia de autos investiga o caso. Também na noite de ontem, o fórum da cidade foi arrombado. O suspeito entrou pelo teto, arrombou a secretaria e levou uma pequena quantia em dinheiro. O criminoso deixou para trás uma faca e usou a escada do próprio fórum para fugir. Foi o terceiro arrombamento ao prédio este ano. A juiz, Andréia Parente, não quis dar entrevista, mas informou que já enviou ofício ao TJ comunicando a vulnerabilidade e pedindo providências. Não há vigilância no fórum. Por conta da fragilidade, as armas de fogo anexadas a inquéritos não ficam mais no prédio. São despachadas para a Corregedoria em Teresina no mesmo dia em que chegam. E aí E aí